Fala rapaziada, e aí? Esse aqui está sendo a continuação do vídeo anterior que a gente fez um treino de quadríceps com o Jefinho, que veio lá do norte do Brasil, tá? Ele é o Men's Physique, vai competir dia 20 agora aqui no máximo contesto de Campinas e após o nosso treino de quads, que eu tenho certeza que vocês irão ver, que é um anterior a esse, tá? Primeiramente, quero agradecer aqui a vinda de cada um, a você que está assistindo aí agora, tá? Pela oportunidade, pelo carinho e pela disponibilidade do tempo de vocês para assistir esse vídeo. Vamos lá então, o Jefinho vai fazer aí umas poses para a gente poder estar avaliando o shape dele agora atualmente. Faltam poucos dias. Quantos dias faltam, Jefinho? Dia 20 e hoje é dia... Dia 2 semanas. 2 semanas. Então faltam 2 semanas para o campeonato, então vamos dar uma avaliada no shape, espero que vocês gostem também. Eu vou estar colocando para vocês o antes e depois também, para vocês poderem estar fazendo a comparação. E o Jefinho vai estar aqui também, eu acho que semana que vem, né, Jefinho? Semana que vem ele vai estar vindo aqui, a gente vai gravar de novo e vamos ver a evolução dele após uma semana aí de dieta. E essa reta final aí, rapaziada, para quem não entende, o corpo muda a cada dia, a cada dia. Então semana que vem eu acho que vai ter uma boa surpresa para a gente. Bora? Vamos lá. Tchau. 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 Tenta fazer essa pose de lado pra eu ver. Eu gosto mais de lado. Eu gosto mais de lado. Agora faz a tua. Meu Deus, nada. Faz de ladinho. Grava, Ana. Serrático, serrático. Muito bom, rapaziada. Muito bom. É um garoto muito esforçado. Eu adoro, eu amo trabalhar com gente assim. Gente esforçada, a gente que dá o sangue, a gente que trabalha, que são pessoas normais como qualquer outra. Porque a gente pode dar aqui um milhão de desculpas pra não fazer trabalho. Mas, se é um esporte muito grato, ou a gente faz, ou a gente não faz. Não tem meio termo. O Zé Fim tem um grande potencial. Eu não tô puxando saco. Eu não tenho porquê puxar saco. E se ele continuar desse jeito, ele vai chegar longe. Ele tem um peito bom também. Eu tenho que melhorar um pouco o seumpro dele. Eu acho. Vamos perguntar pra ele. Zé Fim, o que você acha que você tem que melhorar no teu fio? Espelúrio peitoral, doutóides e do sal da lombar aqui e do meio, né? Hum. Entendi. Então é, arrumada, né? Fazer a terra, o exercício. Você tem algum problema articular? Algum problema na coluna? Não. Então, bora fazer terra. Bora fazer o esticho mesmo, quando você for trabalhar o posterior. Também, se você for um pouco pra cima, também estimula a lombar. Pra trabalhar o meio das costas. São as remadas. São as remadas promadas. É você trabalhar diversas pegadas. Então, é neutra, supinada, pronada. É uma variante. Entendeu? Só que não adianta você puxar. Não adianta você puxar. Você tem que puxar e enchar a escapa lá atrás. A escapa tem que fazer assim. Então, ela abre e fecha. No momento que você fecha, você tá trabalhando no meio das costas. Então, lembre disso. Entendeu? É fazer remadas. Remadas, 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 remadas. Entendeu? Exato. Por isso que eu te falei. Estrepe, cinto e faixa por joelho quando você for outra matéria. Isso não pode faltar na tua bolsa. Não pode. Não pode. Não pode. Entendeu? Se você quer chegar longe, você tem que começar a treinar mais pesado. Entendeu? Então, o físico vai maturar o melhor. Ele vai se diferenciar no ensino do palco. Então, lembre-se disso. Que aqui dentro vai fazer diferença de você em cima do palco. Óbvio, tem dieta, tem dieta. Mas eu já sei que você segue a dieta. Melhor onde é falha. Onde é falha? Aqui dentro. Beleza? Vamos lá. Parabéns pelo trabalho. É isso aí, rapaziada. Avaliamos aqui o shape do Jefinho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. De verdade. Porque pra mim é uma grande honra ter recebido uma pessoa que veio de tão longe pra poder treinar comigo. Sabe? Então, todos vocês que estiverem interessados em consultoria, na descrição vai ter o meu e-mail e o meu Instagram de consultoria, tá bom? E conto com vocês no like, nos comentários, no sininho, tá bom? Obrigado a todo mundo. Obrigado de verdade a todo mundo, tá? Então, espero vocês no próximo vídeo também. Tamo junto. É nóis!